E aí, pessoal? Olha o Pastor Raul aqui pra mais um Nascido ESC. Pessoal, Nascido ESC, a gente explica algumas questões a respeito da Palavra de Deus. A gente tira algumas dúvidas da Palavra de Deus. Nós vimos no Little Drops, que foi, digamos assim, a primeira parte, a gente começou a estudar isso, o quê? Nós estudamos a parte de acumular riqueza. Nós vimos que Jesus, no momento em que ele enviou os seus doze, ele deu instrução a respeito de não juntar dinheiro pra não se preocupar com a parte financeira, com o nosso sustento, tá? A gente deu como exemplo também, Mateus 6, 33, onde a gente viu que o Senhor deu a instrução pra gente buscar primeiro o reino dele, que essas coisas, ou seja, o sustento, a base pra que nós possamos fazer a obra dele, ele nos daria. Nós vimos isso lá no Little Drops. Agora, no Nascido ESC, a gente vai ver, baseado nisso que nós estudamos, nós vamos bater um papo sobre essas questões das igrejas, dos pastores, que fazem aquelas cruzadas de milagre, que pedem voto, onde aí Deus fica obrigado a te abençoar aqui, te dar riqueza, etc, etc, etc. Nós vamos bater um papo por isso. Nós vamos conversar porque isso não é uma mentalidade do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele crê, ele entende que o Senhor o sustenta, amém? Então é isso que nós vamos ver nesse Nascido ESC de hoje. Vamos ver. Lembrando que a gente começou, a gente tá vendo Marcos 6, de 8 a 10, amém? Lembram-se, Jesus estava enviando os 12 e ele deixou claro, ele deu algumas especificações a respeito disso, a respeito de dinheiro. Então agora eu quero bater um papo com você, que é meio uma situação, é uma situação bem delicada, tá pessoal? A gente falou primeiro dessa questão e agora eu quero fazer uma constatação com vocês e vocês vão entender onde eu quero chegar. Cristo é o centro, ele vai nos sustentar. Então ele mandou os seus homens, olha, vamos lá de novo, pra Marcos 6, 8 a 10, que fala assim, Estas foram as suas instruções, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem seus cintos. Calça e sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. A gente tem o exemplo, por exemplo, de Paulo. Paulo era de uma família abastada, ele era um dos grandes ali das sinagogas, né? Ele era um doutor da lei, vamos dizer assim, estudou os pés de Gamaliel. É como se o cara fizesse a universidade de medicina na universidade mais cara aqui no Brasil. Na melhor universidade no Brasil, entendeu? Então ele era um cara de posses, mas ele virou as costas pra tudo isso, pra seguir o caminho do Senhor. Nós temos, por exemplo, Pedro, que mostra o que que acontece. Pedro continuou sendo pescador pra ter seu sustento, amém. Mas a palavra de Deus passou a ser o alvo desses homens. Tanto que os apóstolos de Cristo, Paulo e Pedro, são os principais e mais lembrados. Então nós temos dois exemplos. Paulo deixou a sua vida de riqueza. Pedro, ele passou a fazer a obra de Deus como principal. Mesmo sendo um pescador, mesmo tendo o seu negócio. Sabe, pessoal, nós temos que entender uma coisa clara. Em vários pontos da Bíblia, o Senhor coloca como a riqueza é algo efêmero, é algo secular, é algo desse mundo. E que sim, se nós estamos aqui pra fazer a obra dele, nós já conversamos sobre isso. Ele iria nos dar condições. Ele nos daria condições. E aí vem a nossa questão. Poxa, assim, tantos lugares da Bíblia, tanto com o exemplo da vida dos irmãos, que vendiam tudo que tinham e iam pro caminho pregar a palavra de Deus, por exemplo. Como que nós temos homens e mulheres que têm pachorra, vamos dizer assim. Têm a cara de peroba de querer levar, falar pra pessoa fazer uma campanha por vitória financeira, fazer voto pra ter dinheiro de volta. Como se nós tivéssemos algo que nós pudéssemos dar a Deus e Deus se tornaria nosso devedor. Olha que absurdo. Como se nós estivéssemos emprestando a Deus. Quando na realidade, é Deus que, na sua infinita misericórdia, nos emprestou a salvação. Olha que coisa. Então, pessoal, olha só. O Senhor foi claro nesse ponto. Mandando os seus doze. Esses doze que serviram de exemplo pra igreja de Cristo. Eles iniciaram a igreja de Cristo. Eles foram o começo. Em Atos, nós vemos o que eu falei aqui. Pessoas que vendiam tudo o que tinham e dividiam com a comunidade cristã daquela época. Com os outros irmãos. E seguiam pra fazer a obra de Deus. Então, nós temos que pensar o quê? O sustento virá do Senhor. Não sei se você vai ser rico ou não. Embora a prosperidade tenha uma função no reino de Deus, muitas vezes. Mas não quer dizer que você vai ficar rico. Mas o Senhor vai te sustentar pra você continuar no alvo. Vai te sustentar. Ele vai trazer o sustento. Ele vai cuidar do que nós vamos vestir. Ele vai cuidar do que nós vamos comer. Não me entenda mal. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Paulo, embora tenha deixado de lado a vida abastada, membro lá dos doutores, junto com os doutores da lei, ele trabalhou pra se manter. Embora ele mesmo tenha dito que ele poderia o quê? Utilizado das ofertas dos irmãos pra viver, ele preferia o que ele trabalhava como fabricante de tendas. Ele continuou a trabalhar. Mas, em primeiro lugar, vinha o trabalho do Senhor. Pregar, ensinar, levar a palavra de salvação, mostrar quem morreu por nós na cruz. Levar a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo. Em primeiro lugar vinha isso. E ele tendo condições, onde ele ia, ele parava em determinado local, ele trabalhava naquele local, ia pro outro. Ou seja, em primeiro lugar vinham as coisas de Cristo. E é isso que nós temos que colocar. Você não viu, em lugar nenhum da Bíblia, nenhum dos apóstolos fazendo reunião de prosperidade. Reunião de 318, carnê de Gideão, carnezinho de milagre, vender toalhinha. Você via que eles estavam pregando a palavra da salvação. E não tirar o dinheiro de ninguém. E não que a pessoa ficaria rica e milionária com a palavra de Deus. Tá bem? Esse foi o nosso Nascido ESC de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. A gente viu primeiro o Little Drops, né? No último a gente viu um Little Drops falando sobre esse assunto. Agora a gente tá vendo um Nascido ESC a respeito disso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bem? Não se esqueça que aqui na descrição tem o link com os nossos e-books gratuitos. Todas as redes sociais que a gente entrega muito conteúdo cristão pra vocês. Nosso podcast. Várias coisas. Nossos e-books gratuitos. Você também tem o link pra nossa lista de indicação de leitura da Amazon. A lista das indicações no review aqui do canal. Vem. Segue a gente nas outras redes. Baixe os nossos três e-books gratuitos pra você. Aproveita agora, né? Final de ano. Aproveita agora que vai começar um próximo ano. Faz o nosso plano de leitura da Bíblia em um ano. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a semana que vem.